Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos, estou aqui acompanhada da Camila. Oi, Camilinha, tudo bem com você? Tudo bem, querida. E aí, Pirula, você está bem? Pirula, ânimo! Fala, estou bem, Emílio. Boa, Pirulinha, ótimo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês eram mais jovens? Não que não sejamos jovens. É isso que eu ia falar. Não, mas você já foi mais jovem. Ontem, por exemplo. Eu já fui criança. Você já foi criança. Você já foi criança, então você já foi mais jovem. Estou na pós-adolescência, segundo ruas. Ninguém aqui está estabelecendo o que é ser jovem ou não. Jovem ainda, jovem ainda. Então, quando vocês eram mais jovens, vocês faziam exercícios mentais do tipo... Quem ganha de quem? Então, se eu colocar tal bicho, brigando com tal bicho, quem vai ganhar? Não, isso é só agora que o pessoal me manda muita coisa para resolver. Quando eu era mais novo, não. Você não pensava nisso? Eu não fazia isso. Isso só agora a galera está... Quando eu era criança, eu brincava com os botõezinhos da caixa de botão da minha mãe. Não mais era... Não, e nunca eles brigavam. Eu brincava que eu era o tio da perua que ia pegando as criancinhas em casa e depois levava todo mundo para a escola e eram botõezinhos. Então, não. Eu não imaginava seres brigando e pensando... Você brincava de tio da perua, é isso mesmo que você está contando? Nada contra o tio da perua. Eu achava mágico como que o cara sabia aquele caminho todinho... Impressionante. ...de cabeça e nunca errava. Ele nunca esquecia uma criancinha. Tá bom. Até para aquela época eu achava impressionante. Não, tá ótimo. É impressionante, querida. Suas brincadeiras são muito legais. Não é impressionante também como a gente confiava no tio da perua? Não, é meio bizarro. Tipo, os pais colocando lá dentro, tipo, vai, vai, vai. Não, e é uma pessoa que muitas vezes o pai conheceu assim, preciso de alguém para levar o meu filho para a escola. É. Na nossa época ligou para o cara, o cara falou, não, beleza, eu passo aí a mãe e levo o seu filho. É bem isso. E depois vou buscar. Às vezes a escola tinha um acordo também. Sim, tinha muitas vezes. Na minha escola era a escola que contratava. Muitas vezes os tios tinham um acordo com a escola e eles... Mano, era muito arriscado. E ainda se colocava uma mochilinha para mandar seu filho embora. Com a lancheirinha. Ainda é, né? Ainda é, com a lancheirinha. Ainda mandava um lanchinho. Entrava. É. E confiava que ia voltar. E confiava que ia voltar, mano. Nunca tinha pensado. Mas, querido, você pensava nessas coisas? Então, eu estava pensando agora, talvez... É, eu pensava. E uma coisa que eu sempre me perguntei, sério, até eu entrar na Unesp, eu tinha essa dúvida. Se você colocasse uma orca e um tubarão para brigar, quem ia ganhar? E na sua cabeça, quem ia ganhar? Como eu gostava de mamíferos marinhos, orcas iam ganhar de tubarões. E vai ganhar? Você torcia pela orca. Eu torcia pela orca. E quando eu entrei na Unesp, eu tinha um amigo meu que eu queria trabalhar com baleias, com mamíferos marinhos. Ele queria trabalhar com tubarão. E a gente teve discussões acaloradas em relação a quem ia ganhar. Que coisa útil. Ah, meninos de 17 anos que passavam a noite sem o que fazer. Cara, vocês entraram muito novo na faculdade. É, eu entrei na Unesp com 17 anos. Nossa Senhora. Não, eu não. Eu entrei com 19. Então, é. Eu entrei na Unesp com 17. Eu tive que fazer um ano de cursinho. Eu não fiz cursinho, mas eu... É, eu entrei. Bom, eu entrei com 18, na verdade. Mas tudo bem. Então, mas daí a gente teve essa conversa. E aí, só queria dizer que depois de... Já tem tempo que eu entrei na Unesp, hein? 26 anos. Em 1908. 1998. Calma também, né? 1998. 1998. Eu já estava certo sem saber. Eu já estava correto sem saber que estava correto. E você sabe que faz sentido, né? A orca ganhar o tubarão. Para começar, porque a gente estava falando de um bicho que não vive sozinho. Não, mas mesmo que fosse sozinho. É, já é um bicho... Se você for parar para pensar, por exemplo, da habilidade de natação. A orca ganha. A orca ganha. O tubarão, ele não tem bexiga natatória. A orca também não, mas a orca tem pulmão. É, tem uma bexiga natatória que ela controla a quantidade de ar dentro. O tubarão não. O tubarão só faz movimentações laterais. A orca pode fazer a movimentação que ela quiser. O sistema sensorial mesmo, o tamanho do cérebro, a capacidade de perceber estímulos do ambiente e tal. Por mais que o tubarão saiba detectar batimentos cardíacos, que é uma coisa que a orca não consegue. Uma vez que já está no tete-a-tete, meio que pouco importa. Faz todo sentido. Faz todo sentido. A orca provavelmente tem realmente skills mais interessantes. A menos que tenha uma diferença de tamanho muito grande. Mas a gente não tem mais megalodon. Ainda assim... É, porque se você for pegar uma orca e o maior tubarão vai, um dos maiores tubarões... Tamanho parecido. O tamanho é parecido. É parecido. E dependendo do... Se for um macho, a orca pode ser até um pouquinho maior. Então não é uma questão tanto de... É, não tem mais megalodon, então... Então, como não tem... Talvez o megalodon ganhasse... Ah, não, o megalodon ia ganhar. É, porque era um bicho muito grande, né? Era um bicho gigantesco. Ele ia ganhar. Mas o que eu achei legal é que, depois de tantos anos, não é só que a orca ganha. Tem umas orcas gourmetizadas ainda. Elas são, né? Elas são, assim... Não basta matar o tubarão branco. Ela não come todo. Não, não come todo. É foie gras de tubarão, querida. Não é nem o filé mignon. Não é nem o filé mignon. É foie gras. Elas se especializaram no fígado. Como o fígado? É, são orcas da África do Sul. Que é um lugar bem comum que tem, conhecido por ter uma população de tubarões brancos. Que é óbvio, tem que ter tubarão branco e orca vivendo no mesmo lugar. Exato, é. Então é conhecido por ter tubarões brancos. E aí tem uma população de orcas lá. Que você tava me explicando depois que acho que seria legal a gente falar dessa diferença de orcas que são do continente. Orcas mais continentais e orcas mais de ambiente aberto. E aí você tem essa sobreposição de uma população de orcas que vive perto de uma população de tubarões brancos. E aí o que é legal que a gente vai discutir hoje é essa especialização. Então essas orcas específicas se especializaram em comer fígado de tubarão. Inclusive comer fígado de tubarão branco. Então você acha o corpo do tubarão inteiro com uma bocada no meio da barriga e elas comem só o fígado e o resto do corpo elas abandonam. Gente, que frescas. É, é só folagrar. Dá até pra ver nas imagens o fígado boiano e depois elas indo lá capturar só essa parte. Gente, mas que frescas. Elas matam o bicho, abrem e aí os outros bichos vão comer. Aquilo vai ser ciclado no mar ali. Mas nesse caso específico é um grupo de orcas que são mais continentais. Elas são residentes daquele local e elas não são oceânicas. Como assim? Explica para as pessoas o que é isso. Senão o pessoal vai achar que elas... Põem a malinha embaixo do braço e vai dormir em casa. Como assim elas são? Mas é quase isso. É praticamente. Porque o que os pesquisadores viram com orcas e populações de orcas é que elas formam, começa a ter uma especialização tão grande em onde elas ocorrem, se está perto do mar, se está perto da praia ou se está mais afastado da praia ou se são orcas que ficam em regiões mais oceânicas e especializações nos hábitos alimentares. E é uma especialização tão grande e os grupos são tão unidos ali e tão característicos que já há uma divergência genética. Elas começam a formar ecótipos. Ah, que legal! Elas têm, inclusive, comunicações, talvez, que separem os grupos. Tem, tem algumas características. E eles já conseguem falar que há uma divergência genética. Já há essa diferenciação em ecotipos. Então, por causa dos comportamentos, das características delas, ecológicas, elas já são tipos diferentes e há uma divergência não só comportamental, mas genética também. Que da hora! Tem umas populações que são super bem estudadas do Pacífico Norte, ali na região Canadá, Estados Unidos, sabe, Colômbia Britânica. Tem uma população que eles sempre avistam próximo à praia. Elas são chamadas de residentes porque elas ficam só naquela regiãozinha próxima da costa e elas gostam de comer peixes. Elas só comem peixinhos. Elas se especializaram em comer peixes. Tem, na mesma região, só que um pouco mais afastado da costa, umas populações que passam por ali, elas são chamadas de transitórias. Porque não é sempre, não é o ano todo que é visto, são algumas vezes que esses grupos são vistos. Esse é um grupo que se especializou em comer mamíferos aquáticos, que tem ali na região. E agora saiu um artigo falando de um grupo que fica mais numa região bem mais oceânica, mais afastado ainda. Há centenas de quilômetros. Mar profundo. Mar profundo. Centenas de quilômetros da costa. Como é que eles chamam? É oceano aberto? Mar aberto. Mar aberto, isso. E aí eles estão estudando agora essa outra população, que até agora o que eles viram são uns 49 indivíduos nesse grupo, mas pode ser mais. É um campo gigante, imagina 49 orcas, nadando juntas e se comportando juntas. E aí elas também têm uma especialização para mamíferos marinhos, mas eu acho que elas estão comendo mais cachalote. É uma especialização em mamíferos marinhos grande. É, que elas caçam cachalote. Caçam cachalote, que é o maior em tamanho, o maior predador dos mares, que a gente está falando. É um bicho muito grande que come outros bichos. Mas assim, tem outras populações, né? Que nem vão ter umas populações mais assim no Pacífico Sul ou no Atlântico, que daí elas vão se especializar em outros tipos de alimentos. Elas vão atrás de pinguim. Se especializa em comer pinguim. Tem aquelas que encalham para pegar os leões marinhos na praia. E o que você estava dizendo é que essas populações se comportam de maneira diferente ao ponto de elas começarem a ter uma separação genética entre elas. Então, tem não só essa especialização de como elas vão caçar, mas como você falou antes, como elas vão se comunicar. Então, naquelas que são residentes lá do Pacífico Norte e comem peixe, a comunicação delas é muito mais elaborada do que aquelas que são transitórias e ocorrem mais ou menos na mesma região. E tem alguma hipótese que explica por que essa que come peixe fala mais, é mais faladora do que as outras? A que come peixe, o que elas fazem? Elas têm uns cliques, que são mais para a ecolocalização, elas têm uns chamados pulsados, que daí é uma comunicação entre elas mesmo, não é só a ecolocalização, e tem uns assovios. Então, elas coordenam tudo, como vai ser o ataque e tal. As que caçam mamíferos marinhos, elas escutam e falam mais ou menos na mesma frequência, do mesmo jeito, porque é todo mundo mamífero, do mesmo jeito que as presas. Então, elas falam menos. Elas são menos faladoras para os outros inimigos não escutarem. Então, assim, elas conversam quando elas estão na superfície ou quando elas estão em outras atividades, mas durante a caça é um ataque silencioso para que a presa, que também é um mamífero, não escute o converser delas. Não, e o bizarro é que, assim, além de ter esse negócio, é muito louco. E elas devem ter, eu li um artigo outro dia sobre isso, outras formas de comunicação. Então, como é um bicho que enxerga bem, talvez elas tenham até umas comunicações corporais, do tipo, aquele negócio que a gente fez do exército, e aí? Então, elas devem ter os combinados, de aí eu vou por aqui e você vai por ali, porque mesmo elas conversando menos, o ataque também é coordenado. A gente vê muita coordenação nesses ataques, mesmo os silenciosos, né? E tem umas características comportamentais que são consideradas até, sabe, culturais, né? Não é só essa questão da divergência genética, mas tem algumas coisas que nem, tem umas, agora eu não vou lembrar qual que é a região, que gostam de se coçar nos seixos que ficam nas encostas, nas pedrinhas que ficam mais expostas. Costão rochoso. É, ali no costão. Elas gostam de ir lá se esfregar, e tem umas outras que ficam lá, uns outros grupos que olham e falam... Se esfregam no chapisco. Se esfregam no chapisco. Praticamente. Tem umas que são mais brincalhonas. No grupinho, elas ficam fazendo brincadeiras, então elas ficam saltando, ficam nadando juntinhas. Tem outras que são meio bisbilhoteiras, então elas dão saltinhos assim, para dar aquela olhadinha no que está acontecendo na superfície. E uma coisa que é legal de discutir isso, é porque isso pode ser cultural, inclusive isso pode ter origem em um indivíduo. Então teve um indivíduo que por acaso era mais brincalhão, e isso em orcas tem alguns casos que mostram, você vê o comportamento mudando giracionalmente, e isso está ligado a algum novo indivíduo que chegou ali, e isso virou uma cultura do grupo mesmo. Então isso não é geneticamente determinado no sentido de, ah, esse grupo é mais brincalhão. Não, esse grupo aprendeu a ser mais brincalhão, porque teve alguém que foi ali e, ah, eu sou mais brincalhão, e aí foi ensinando aos outros. Ah, mas isso daí acontece com o chimpanzé. Acontece com o chimpanzé, acontece com a gente, acontece muito com o chimpanzé. Um descobre como é que cutuca o cupinzeiro. Exato. As, vamos dizer assim, as tribos vizinhas de chimpanzé não descobrem. Aí uma fêmea vai e migra para a outra. De repente todo mundo cutucando o cupinzeiro na outra. Exato, você levou essa tecnologia para lá. Mas eu acho que pode até ser uma questão genética, porque os grupos, eles são, as formações são matrilineares. Ah, sim. Então, assim, elas ficam juntas das mamães. E tem grupos que ficam juntos a vida toda, né? Você vai ter grupos muito longos, com que a gente acompanha, e tem muito tempo, né? Tem muito tempo. Os machos, geralmente, fica um só, dependendo do grupo, né? Fica um macho e os outros, eles vão saindo. E aí o que a gente vai vendo também é, conforme a latitude é mais alta, conforme a região é mais fria, os grupos são maiores. E onde a latitude talvez seja um pouco menor, os grupos são menores. Mas tudo depende da produtividade do local. Mas faz sentido para mim. Água fria tem mais peixe, água quente tem menos. Então, tem alguns lugares onde tem encontro de águas quentes e frias, que nem eu acho que é aqui na região sul. A Raio do Cabo tem ressurgência de encontro de água quente e fria. Nossa, a Raio do Cabo e a Raio do Cabo. E mais para baixo também, eu acho, nesses locais, como daí a produtividade, como tem muito fitoplâncton, aí o fitoplâncton, que são os produtores ali na cadeia alimentar, eles são capazes de sustentar uma cadeia bem robusta e diversa. E daí, se tem comida para um nível trófico, tem para o outro, tem para o outro. Quanto maior for o nível trófico, maior vai ser o de cima. Então, você consegue sustentar mais bichos ali nos níveis tróficos. Então, onde tem uma alta produtividade oceânica, que a gente mede pela quantidade de fitoplâncton inicialmente, para ver o quanto vai conseguir sustentar na cadeia alimentar, os grupos provavelmente são maiores. Uma coisa que eu acho bem legal dessa história dos grupos matriarcais que você está falando, é que teve uma descoberta recente, um artigo acho que publicado esse mês, que eu falei lá no Blabla, sobre menopausa em mamíferos dentados. Então, é bem interessante, porque o fenômeno da menopausa... É raro. É muito raro, porque a princípio a nossa vida é nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Isso é muito comum. Você vê em vários grupos, a vida do indivíduo acaba assim que ele deixa de ter uma relevância reprodutiva. Então, é muito comum a vida dos animais acabar nesse momento. E aí, em poucos grupos, como por exemplo, nos seres humanos, nos mamíferos... Nos chimpanzés. Nos chimpanzés. Elefantes. Elefantes. E nos mamíferos, nesses golfinhões, principalmente nos golfinhos maiores, eles começaram a perceber que você tinha esse fenômeno da menopausa. E estudando esse fenômeno em orcas e em outros mamíferos, eles começaram a levantar hipóteses do porquê a menopausa existe. Já tinha hipóteses, mas começaram a confirmar. Então, tem um trabalho bem legal que mostra que grupos que têm vovós, em grupos que têm vovós, animais que estão na menopausa. Então, a orca vai entrar mais ou menos aos 50, 60 anos em menopausa. Tem orca que vive 90 anos, então, 30 anos sem utilidade reprodutiva, a taxa de sobrevivência dos filhotes aumenta. Então, a existência da menopausa nesses grupos, pelo menos, seria justificada pelo fato de ser esses grupos matriarcais que você falou. E aí, o papel da vovó deixa de ser produzir filhotes e passa a ser cuidar de filhotes, ajudar no cuidado dos filhotes. Não é matriarcal só como uma fêmea coordenando tudo. É matrilinear, porque toda a linhagem é a linhagem daquela fêmea. Daquela vovó, né? A vovó, todas as filhas e todo mundo que está ali. As filhas, as netas. É muito legal. E aí, você teria esse cuidado, que seria esse cuidado da vovó, um cuidado parental, vamos dizer assim, mas não dos pais. E isso, eles mostraram que tem grupos que tem vovó e grupos que não tem. E eles compararam a sobrevivência dos filhotes no grupo que tem as avós. A sobrevivência dos filhotes é maior. Então, você teria um aumento da capacidade de deixar descendentes, o aumento da aptidão, a aptidão lá do Darwin ligada à presença desses animais, mesmo que em menopausa no grupo. Isso é muito interessante, muito legal. Então, aí, acho que uma das coisas que traz mais, atrai mais o interesse das pessoas é a questão dessa organização de caça que as orcas têm. E uma coisa legal que eu estava vendo há um tempo atrás são os relatos de orcas no século I depois de Cristo, dos caras falando. Tem lá um tal de Plínio Ovelho e tem um relato dele. E aí, ele está contando como que ali, na região do Mediterrâneo, perto do Estreito de Gibraltar, tem um ataque, ele vai narrando um ataque de orcas contra o que ele chama de baleias, as balenas. E aí, é um grupo de baleias que estão indefesas, são encurraladas na praia por um grupo de orcas e como elas são vorazes. E por muito tempo a galera ficou, não, não é possível isso acontecer. Ele viajou. Ele viajou, porque tudo bem, orca, ok, mas acho que a gente não tinha baleia nessa região. E depois de um tempo, eles acham umas ossadas, acho que de baleia franca, em uns locais ali próximos. Em que não era para ter, mas eles acham as ossadas. Então, o relato pode ser real mesmo de um dos primeiros relatos de um ataque de orca. Interessante. É, porque tem baleia franca no Mediterrâneo. Tem, tem, tem. Uma coisa que está revolucionando o estudo desses bichos, principalmente desses bichos de mar aberto, e isso não só em baleias, por exemplo, tem um artigo com peixe-espada que também tem isso, é o uso de drones. Então, a gente está aprendendo muito mais coisas sobre esses animais a partir do momento em que você começa a desenvolver tecnologias não invasivas que permitem que você filme o bicho. Porque se você chegar, você viu um bando de 50 orcas, você chegou com o seu barco perto, é um bicho curioso, é um bicho que vai fugir. Atrapalhou tudo. Atrapalhou tudo. Você não sabe se aquele comportamento, ele é um comportamento real. Elas pulam desse jeito. Olha lá, olha só, por que elas estão pulando? Porque você chegou com o papapapá ali do lado. Tipo, se você chegou com o barco ali do lado e ela está assim, what the fuck? E está pulando. E aí, uma outra coisa que tem ajudado muito também, porque quando você vê um bando tão grande assim, uma dificuldade que você tem é entender qual é o papel de cada um e como que eles estão se organizando. Então, uma coisa que tem sido usada cada vez mais nesses trabalhos de comportamento é que você, além de produzir essas imagens e acompanhar os bichos por hora, você também usa programa de computador e tem usado também inteligência artificial cada vez mais para ah, eu identifiquei o bicho e aí eu tenho um programa de computador que vai fazer o quê? vai seguir esse bicho no vídeo e ao seguir esse vídeo no bicho no vídeo ao seguir esse bicho no vídeo você consegue estudar o que cada um está fazendo. Então, ah tá, esse bicho está mais na beirada, esse bicho está mais no meio, esse bicho está sendo mais agressivo, essa mamãe está liderando. E aí, o que eu acho mais interessante dessa história é que você vê certinho a interseção de mundos. Você vê o estudo de comportamento animal misturando com outras ferramentas que você precisa para entender esses bichos. E algumas dessas ferramentas você pode aprender na Alura, nossa patrocinadora do vídeo de hoje, Camilinha. As orcas podem fazer curso na Alura? Podem fazer centenas de cursos que tem na Alura para melhorar o seu posicionamento no mercado de trabalho. Olha só. O patrocinador desse vídeo é Alura, alura.tv barra os três elementos e lá você vai ter centenas de cursos voltados para tecnologia, mas também tem curso de liderança, tem curso de todas as linguagens de programação, tem cursos de front-end, de back-end, de uso de inteligência artificial e tudo que eu falei nessa abertura para Alura é verdade. Então, um dos campos que mais cresce dentro da biologia é conhecido como bioinformática. Sim. Você usar essas ferramentas para tudo. Cara, a gente está muito, está muito velho. a gente precisa correr atrás do mundo porque, cara, todo mundo programa. Todo mundo programa. E tem o quê? Porque tem um monte de padrões em biologia que a gente não consegue perceber porque é muito número, é muito dado, é muita coisa e o uso dessas ferramentas podem nos ajudar a perceber esses padrões. Então, clica no link que está aqui na tela, tem o banner aqui embaixo ou clica no link que está aqui embaixo e você vai ter acesso a esses cursos com 15% de desconto na matrícula e você pode estudar aquele assunto que você mais quiser aprender. Estou aqui na minha luta contra o Python ou a favor do Python ou com o Python. Eu achei interessante você falar como é que é. Clica no banner que tem o link. Clica no banner que tem o banner. Clica no link que tem o banner. Vocês já entenderam por que o meu aprendizado em Python está um pouquinho mais devagar do que eu esperava, mas daí a culpa não é da Alura, a culpa é do meu cérebro que de vez em quando dá uma ascafa na vida. Velhice e falta de sono. Exato. Mas, gente, clica no link aqui. Obrigado, Alura, por nos apoiar. Clica no link e comprando os cursos se você quiser, se você quiser aprender uma coisa nova, você também nos ajuda usando o nosso link. Exatamente. Beleza? Mas, voltando ao uso de drones, esse uso de drones ele é muito relevante porque são bichos, como eu estava dizendo, muito espertos que são afetados pelo nosso comportamento. Então, quando a gente aparece, o comportamento do bicho fica estereotipado, a gente não consegue dizer o que é comportamento porque seria daquele jeito ou o que é comportamento pela nossa presença. E o drone, ele consegue ficar um tempo até os bichos se acostumarem com a presença dele, aí eles olham e falam ah, tá bom, esse negócio vai ficar aí, não vai me atrapalhar. E aí você consegue ver realmente essa questão de movimentação e aí você consegue achar padrões. É sempre do mesmo jeito? Como que esse animal, como que esse indivíduo no grupo se comporta? Ele sempre faz esse movimento quando é para e aí é muito legal poder ver essas diferenças. Quando a gente estava falando daquela população que está sendo investigada agora, que saiu... Aquela que é mais oceânica. É. A gente falou, ah, está lá se especializando. A grande questão dela é que como ela está numa região que qualquer coisa pode acontecer, uma região de mar aberto, super oceânica, elas estão especializadas em comer o que tiver. O que aparecer pela frente é comida. Então, desde um bicho gigantesco que nem uma cachalote até umas tartarugas. Ah, pega umas tartarugas menores também. Como que chama a tartaruga de couro? Então, mas é que a tartaruga de couro é um bichão também, é uma tartarugona também, é um bicho gigantesco. Um bichão, elas comem tartaruga de couro. Muito louco, é um bicho muito legal. Mas você estava me contando uma outra história que dependendo da sua presa, ela vai tentar se defender. Então, por exemplo, cachalote é conhecido por ter umas marcas na cabeça, porque quando eles vão comer lula gigante, que é um bicho gigante, a lula mete a lula mete e ela tem uns espinhos, umas garras. Então, você pega o cachalote, o cachalote tem marca de ventosa, marca de espinho, o bicho é todo machucado porque você tem defesa. Cicatrizes de guerra. Cicatrizes de guerra. E aí, o que é mais legal é que o cachalote também tenta se defender das orcas. Ele não vai ficar ali tomando porrada apesar que são 50 orcas. Tudo bem. Todo mundo tenta se defender das orcas, tanto que essas cicatrizes que as orcas têm... As orcas também têm cicatrizes de guerra. São usadas até para ajudar na identificação dos indivíduos. Então, algumas coisas são usadas. Tem diferenças bem distintas entre machos, fêmeas e filhotes em tamanho de nadadeira peitoral e nadadeira dorsal e até a curvatura da dorsal nos machos ela é bem retinha. E é aquela curvatura que não é assim que a gente vê no zoológico. Não é frio ele. Uma é uma reta, uma é um triângulo e a outra é mais curvada para trás, né? É mais curvadinha para trás. Depois, no macho adulto fica bem retinha, nas fêmeas fica curvadinha. Fica curvadinha. Nos filhotes também é meio curvadinha. E as nadadeiras dos machos são gigantescas. São muito altas, né? As dorsais e as peitorais também. Tanto que a proporção nadadeira-corpo no macho é maior da nadadeira. Não é só porque o macho é maior. A nadadeira é proporcionalmente maior mesmo. É proporcionalmente maior. E aí tem as manchinhas delas. Tem as manchinhas brancas. Elas são pretinhas com o ventre branquinho. E elas têm umas manchinhas brancas atrás dos olhinhos. Tem uma manchinha branca que sobe pela lateral do corpo e vai para a região das costinhas, na região dorsal. E tem em cima, bem perto da nadadeira dorsal, a mancha de sela. Que é uma mancha que fica atrás da nadadeira que é cinzinha. Ela não é branquinha. A gente fala às vezes que ela é branca, mas ela é meio acinzentada e ela também tem um formatinho diferente de indivíduo para indivíduo. Então eles usam para identificar os bichos. Essas manchas e as cicatrizes. Ah, tá. Pirula, eu vi esses dias um artigo falando de um comportamento de defesa contra ataques de orcas por cachalotes. Cachalote, quando elas estão em grupinhos, o que os pesquisadores viram era um grupinho acho que de nove indivíduos nesse caso. Faz sentido. E você sabe por quê? Porque o bicho é quadrado, parece uma caixa, sendo muitos, caixa alote. Alote. Alote de caixa. Exatamente. E eu presto também. É o nome. Isso é alote. Só pode ser isso. É caixa alote. Lógico. É caixa pra caramba. É lógico. Muitas caixas. Só pode ser. Exatamente. Um dos comportamentos de defesa que é comum nesses bichos é o posicionamento em roseta. Elas ficam com as cabecinhas perto uma da outra e os rabinhos pra fora num formato de círculo, num formato de roseta. E elas deixam os indivíduos mais vulneráveis ou mais frágeis no centro desse círculo e ali as orcas começam a atacar e elas vão só... Só dando rabada, inclusive. Batendo. Dando rabada. E os filhotes, por exemplo, os filhotes que são mais frágeis ficam protegidos no meio da roseta. Exato. A gente imaginaria o oposto. Deve ficar com a boca. É, mas... É, não. Lembra que eu tava falando dos meus... Das minhas larvinhas de besouro? Elas fazem a mesma coisa. A cabecinha fica protegida. Só que são larvinhas. Todo mundo neném. É, isso que eu ia falar. E aí não fica ninguém no meio, não. Todo mundo fica ali no... Só que esse é um comportamento que eles chamam de cicloalexia. E aí as bundinhas ficam pra fora só batendo. Como elas têm escudo de fezes, então elas batem com o escudinho de fezes. Mas nesse caso, o que eles estavam vendo aí, né? Estão lá as cachalotes nesse formato de roseta batendo nas orcas. até que uma hora eles veem uma mancha vermelha em cima de uma das orcas. Imagina, você tá lá vendo essa interação, uma interação que durou uma hora, mais ou menos, e aí, de repente, vem essa mancha vermelha. E as orcas estão ali tentando morder, elas estão ali tentando matar os cachalotes. pensaram, bom, a orca mordeu, né? Quando tem um ataque, começa a boiar gordura, sangue e tal. Elas olhando, não, a orca pegou aí, ó. Ao invés de continuar mordendo, foi embora. Fugiu, fugiu correndo. Aí todo mundo que tava ali perto também, nas outras orcas, fugiram correndo. Aí tentaram, ainda mais uma vez, e de novo, esse... vermelho. Esse vermelho. Isso é uma bola de diarreia. Toma essa cagada aí, parça. É uma bola de cocô, líquido. Na cara da orca, não é sangue. Os caras foram lá ver depois, é co-cô. Toma essa cagada, você achou que era só os macacos? É uma diarreia violenta. É uma diarreia violenta. Explosiva. É explosiva. Diarreia explosiva. Tipo quando a gente tem diarreia. Já viu isso, Emílio? Não, não sei do que você tá falando. Não, 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 não sei do que você tá falando. Assim, eles sabiam que as cachalotes faziam isso? Pô, não, tá engraçado. Estão se cagando. Nossa, eles te atacaram e você, me caguei todo. Me caguei todo. Amigo, eu fiquei com tanto medo que meu esfíncter falou, chega! E aí, o mais impressionante é que a orca olhou e falou, que nojo. Pois é. Quero comer isso aí, não. Deve ser alguma coisa, assim, muito horrível, porque pras orcas irem embora. Desistirem, né? Assim, foram dois indivíduos que foram atacados por bolas de cocô. e os outros olharam e falaram, mano, não vão ficar aqui, não. Esses dois voltaram ali pras outras 49 e falaram, não, não. Que porcaria, que nojo. E a Val falando, menino, come a sua comida. Vamos comer uma comida mais limpinha, né? Não passou na Anvisa deles. E elas conseguiram se livrar, as cachalotes conseguiram se livrar. Se protegeram na cagada. Se protegeram na cagada. É verdade, muito bom. Mas eu achei muito putz, que da hora saber disso. É muito legal. É muito legal porque você, é aquilo que a gente sempre falou, né? É uma corrida entre predadores e presas, um tentando comer e o outro tentando não ser comido. E aí você vê os mais diferentes comportamentos, inclusive, porque isso é uma defesa comportamental surgindo. E esses bichos são tão inteligentes que às vezes o cara até pensou, né? Ah, mano, sei lá, vou dar uma cagada aqui, vou ver o que acontece. É um comportamento ou foi automático ou foi medo. Ai, que medo, bro. Opa. Aí eu pensava, ai, que nojo. Fernando, por que você fez isso? Não consegui segurar. Ah, deu certo, Fernando, deu certo. Lidar com isso, ó, não, pera, pera, lidar com outros bichos, aí tá tranquilo. Agora não, 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 não. Fernando foi promovido depois disso. Cagador oficial do grupo. Ó, meu Deus, as orcas chegando. Fernando, Fernando, vem, vem, vem o Fernando. A lula que eu comi ontem não tava me fazendo bem. Ai, meu Deus do céu. Cara de propósito. Ele tem prioridade na comida, né? A mais comida pra ele. A mais comida. Não, mas uma das coisas que eu tava lendo é que parece que os pesquisadores já sabem desse tipo de defesa das cachalotes, de jogar cocô no povo, mas eles nunca tinham visto num ataque de orcas. Ah, tá. Contra um ataque de orcas. Que bicho cagão. Parece que é a primeira vez. Ih, achei. Não, legal demais. Muito legal. É genial. É genial. É uma forma de defesa muito legal. Ah, tem uma outra coisa que eu preciso falar. Fala. Tem um episódio muito menos caótico. Muito mais organizado. Com começo, meio e fim. Sobre orcas. Lá no Biologia em Meia Hora. Maior e melhor podcast de biologia do país. Não sei se você conhece, Camilinha. Eu já ouvi. Já ouviu falar? Só não tem meia hora. É, é, é. A partir de. É. Biologia em A Partir de. Meia hora tem. É. Agora se tem. Chama bait. É. Agora se para em meia hora. É, mas... É, às vezes tem mais. Eu juro que eu tento. Eu te entendo. Eu te entendo. Você já viveu a sua vida, né, Mirula? É, resumiu a minha vida. Resumiu a sua vida. É isso aí. Eu tento fazer tudo em meia hora. Então se você quiser escutar o episódio... Demora três. Estruturadinho, que fala sobre o bicho, explica tudo, explica a fisiologia, fala de comportamento. Tem aquele... Um comportamento que você descreve que é um dos que eu acho mais legais. Dá dó dos bichos, tá? Orca sempre dá dó dos bichos. Que é o pinguinzinho ou o leomarinho em cima da pedra de gelo. E elas ficam jogando água e balançando a pedra. Cara, não tem jeito. E quebrando a pedra até o bichinho cair. Eu não sei como seria a vida em outro planeta. Mas aqui neste planeta, com a inteligência, vem a filha da putinha. Ah, sim. Sem dúvida. É impressionante, cara. A crueldade só vem com a inteligência. Você vê... Você vê, tipo assim, eu só vejo crueldade possível... Na verdade, assim, você vê orca, chimpanzé, ser humano, né? Você vê o nível de crueldade que vai aumentando à medida que vai ficando mais inteligente. E elefante, eu achei que não tinha. Até que me mandaram um vídeo do elefante enfiando a presa no furico dos outros. Aí, tipo... Então, eu adoraria saber por quê. Eu não sei o que que os outros fizeram pra aquele elefante. Pra tomar aquela presada. Que ele chegou e falou assim... Ah, é! Tui! Ele é assim... Cara, o elefante perde a linha. O que toma o negócio... Até amolece as pernas. E ele... Gente, você... É sério, cara. É sério. Mano, mas é muito engraçado. Quer dizer, é engraçado porque não sou eu. Você tá assistindo, né? É. E aí, depois mostra o elefante balançando a cabeça, assim. O que enfiou a presa. Só assim, ó... Mano, sério. Ou seja, até os elefantes... Elefantes tem herbívoro. Eu acho que é o único caso de bichos extremamente inteligentes totalmente herbívoro. Acho que é gorila. Acho que sim, acho que sim. Gorila e elefante, né? Acho que sim. Mas o tipo de relação social de gorilas é tão diferente que eu nem tô pondo nessa linha. Elefantes estão mais nessa mesma pegada que orcas e tal. Acho que são os únicos herbívoros. Então eu ainda falei assim, eu falei assim, tá. Então é a filha da puti, você vem com a inteligência e com o comer carne. Mas depois que eu vi isso do elefante, eu falei, não, não. Então também tem... É perigoso, gente. É perigoso. Eu não sei como é que eu falei. Ou aquele elefante aprendeu que é muito engraçado. Ou ele tá com muita raiva. E esses bichos têm vingança, né? A gente já tem documentado o comportamento de vingança. Então vai saber. Então, Camilinha, a gente tinha mais horas pra falar de orcas. Tem um monte de comportamento muito legal. Aliás, cara, como é louco esses bichos extremo amífero, velho. É muito da hora. É muito legal. É muito louco. Vou recomendar outra coisa. Recomender o Biologia em Minha Hora, agora vou recomendar o canal de um amigo meu. Vocês me dão essa licença? Opa. Tem um canal chamado Canal do Pirula, Camilinha. É mesmo? Você já ouviu falar? Você já ouviu falar, Pirulinha? Eu acompanho, querido. Acompanhe, acompanhe lá. Ele tem um vídeo sobre evolução de orcas. Não, de orcas. De baleias. De baleias, que ali no meio você vai ter as orcas, é claro. Na verdade, é um vídeo que eu pensei em fazer para responder a grande pergunta que todo mundo faz. Mas a orca é um golfinho ou uma baleia? Ah, que é uma boa pergunta. E aí, neste vídeo, eu respondo que depende. Porque tudo na biologia, a resposta depende. E aí, briguem lá. Briguem lá. Essa briga é dos comentários lá. A briga está lá. A orca é um golfinho, é uma baleia. Ah, mas é óbvio que é... Nada é óbvio. Nada é óbvio. Na biologia. Vai lá, discutam lá. Realmente. Se você quiser saber mais, e se você quiser que a gente fale de algum outro bicho ou de algum comportamento de orca, deixa o comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar o comentário que aí a gente pode citar outros comportamentos curiosos. Eu falei errado. Tem a orca que veste chapéu de salmão, não de foca. Então a gente pode falar... Mas elas brincam com a comida. Brincam com a comida, gente. Elas jogam as focas pra cima. E a gente pode fazer um episódio, por exemplo, sobre por que esse tipo de comportamento é importante. Dá pra fazer um episódio sobre cultura em animais. Então tem um monte de coisa... É importante porque é feia da puta, cara. Também. É pra sacanear a porcaria porque é divertido. Ah, porque é engraçado. Ah, olha ele berrando. É uma explicação. E o Leão Marinho... Coitado. Ah, mas dá muita dor. Eu tenho dor. Tem um vídeo da BBC do pinguim lutando pela vida, cara. Mano, aquilo é emocionante, velho. E o golfinho da Cadolé. Dá. Cadolé. O pinguim. É o pinguim. O pinguim da Cadolé nas orcas. O pinguim da Cadolé, cara. É bem legal. E o pinguim dá muito... Isso é a orca com chapéu de salmão. Isso, chapéu de salmão. É. Eu já te conto essa história, Fábio. Então é porque o bicho achou legal. É. É sério. Ele achou legal e aí os outros começam a imitar. É. Opa, vamos imitar a moda deles lá. É o Louis Vuitton deles. É moda. É moda em orca. É bem legal esse trabalho. Se vocês quiserem que a gente fale em moda, que a gente já falou um pouquinho... É tipo um casaco de pele? É tipo um casaco de pele, só que na forma de salmão. É um salmão de pele. Só que é um chapéu. Porque não fica no pescoço da orca. É skin. É um salmão de pele, então é skin. É skin, é. E porque a orca também não tem pescoço, né? É tipo eu. Aí... Ou melhor, tem o pescoço, mas ele está oculto. É difícil você colocar o cachecol, porque daí o cachecol fica assim, ó. É. Sabe, você coloca, não tem pescoço, aí fica o corpo com o corpo e assim, entendeu? Entendi. É. É meio complicado. Sabe onde eu vou ter que usar cachecol? Na Inglaterra. O link tá aqui embaixo também. Se você quiser viajar conosco... Você quer ver o Emílio vestindo o cachecol? Cachecol. Caravana Ponte US. E ficando sem boca. Borra os três elementos de 2024, mas isso a gente fala em outro momento. Vestindo calça. Vestindo calça. Ele vai ser... Não, não, não. Ele vai ficar lá de casaco e bermuda. Eu já fiz isso. Eu tenho certeza que você já fez isso. Já fiz isso. Porque em algum momento... Cachecol não garanto, vai calça. Ele cobre a careca, mas não cobre as pernas. É isso. É exatamente isso. Gostou do episódio? Sempre, querido. Temos o episódio, Perulinha. Pô, ficou bom legal. Ficou bom demais, gente. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Lembrando que esse episódio é patrocinado e apoiado pela Alura. Se você quiser fazer cursos muito interessantes que eu estou fazendo, clica no link que está aqui embaixo. Alura.tv barra os três elementos. E aí você vai ter acesso a 15% de desconto na matrícula. Beleza? Muito bem. Esse programa é uma produção TocaCast que pertence ao grupo Toca Livros. Beijão para todo mundo. Beijo, Camelinha. Beijo, Perulinha. Beijo. Falou, valeu e... Tchau.